Oi! Eu conheço ela. Tá onde? De algum lugar, eu acho. Deve ser da outra vez, né? Porque eu tenho uma olhada. Ah, ela é minha hora ficar. Ele lembrou, né? Ela é minha hora ficar. Ela é minha hora ficar. Ela é minha hora ficar. Vamos lá? Vem, vamos! Vamos! Faz o tempo. Faz a costa. Costas? Costas de teta. Tietinha. E aí? O que é? Vamos lá. Vamos lá. Vou trocar de roupa, vou treinar. Vamos? Bora. Beleza. Já tô com preguiça aqui. Tem que treinar pra animar o dia. Domingão, no caso. No caso de nada. Desenvolvendo a tetinha, né? Essas tetinhas tão esquisitas. Ela tá, ela tá gostando. Tem que crescer um pouco. Tá comendo? Como? Tô comendo. Tô comendo o quê? Comida normal. Coxinha. Miojo. Miojo. Miojo não vai. A coxinha vai? É, esse quando vai. Deixa eu ver esse pisante. Tô comendo. Tô comendo. Tô comendo. Tô comendo. Tô comendo. Olá. Miojo. Tô comendo. Miojo. ele corre descendo normal né é isso é legal tá acontecendo aí cara que isso é louco isso aí você vai ou não vou tô trocando de novo o senhor não é de treino não é só não vou colocar um short hoje fui bem o que é uma pessoa me convidou uma pessoa me convida para treinar já tinha uma cidade mais tarde não agora eu já estou com a pessoa já agora você já anda me decepcionando muito viu não é mais a mexer eu não vou eu ia me chamar para treinar o respeito o tarde Música Todo dia eu tenho um treinador diferente aqui Todo dia eu tenho um treinador diferente Não, tá bom? Tá bom Você vai ter uma reclama? Vou ter uma reclama Mas a vontade é que você aprende Vai dar um bem fácil que sabe É Você quer... Você tá me sem desculpas? É, tá me desculpas Você quer passar um dia que eu tenho um treinador? É sério É sério mesmo? É mentira É sério, pô Que que você acha? É sério mesmo Sim Não, você não faz ele não Calma aí, amor Agora você tá fudido, pai Não, ela fala aquele negócio Ai, ai Ele tem explosão aqui, pô Vamos, vamos, descansa, vai Vamos, vamos, vamos Se serve, não vai treinar também, não Vamos hoje não Ó, ele tem até o dia três Pra poder dar uma melhorada no shape aí Que ele falou que ia melhorar em 30 dias pra começar Porque ele nunca treinou Beleza, eu que vou cuidar dele? Não sei Você quer que ela cuide de você? Eu sei, eu que vou cuidar de você Eu sei Ela vai me cuidar agora Não, mas é sério É sério É, eu sou chata É, eu falo sério Eu não tô de graça, não. Eu sei. Também não. É pra... Não, foi errado. Não. Eu vou te... Caraca. Vai, entra aí. Você vai doer. Vai. E muito. Direitinho. Agora você crie a minha. Controle e se concentra. Você tá fazendo errado. Não, 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 peraí. É, você viu? Personal treinando aqui o menino de 17 anos. Olha o da atleta, campeão de ataporra toda. Eu tô também atleta. O que você acha? Ele tá em peso aí. Porra, demais. Ainda mais o Aniel aí, pô. Tem muito que evoluir. Agora ele tá com uma personal aí bacana, pô. Tem que agarrar pra cima, pô. Agarrar oportunidade. Tá lascada. O que a mansão tá representando no esporte, você acredita hoje? No dia de hoje. Ah, cara. Ela tá fazendo pelo esporte uma coisa que dificilmente alguém faria. Que ela tá recrutando essa galera, principalmente de outros cantos do país, né? Que não tem condições, não tinha condições talvez de tá chegando mais próximo da mídia, sendo mostrada pros patrocinadores, pros investidores. Então, o que a mansão vai ir fazendo hoje é exatamente isso. Mostrando a cara das pessoas que estão escondidas aí pelos cantos do Brasil aí. Diversos atletas fenomenais aí. A gente pega o caso da Pedra, a Andrea que tá aqui. E tá podendo ser mostrada, né? As pessoas poderem conhecer o trabalho delas, que onde elas estavam não conseguiram mostrar. Estamos até com o pai do Médio aí hoje, ó. Isso aí. Parabéns aí pra Mansão Maromba, pelos projetos que vêm, que estão acontecendo. E sou testemunha viva que acompanho desde o início da mansão. E sei que tá agregando muito pro esporte, tá agregando muito pra essas pessoas que estão aparecendo como jovens talentos. E agradecer aí a todos aqui, na qual estão dando essa força pra essas pessoas aí que estão precisando de reconhecimento, precisando de ajuda pra mostrar o seu potencial. Eu perguntei pra você, o que você tá comendo? Eu perguntei pra mim, o que você tá comendo? Eu tô comendo. Comida. E o cara demorou de dizer que você não come direito. Ah, mas como? Você copiu mais? Aí, minha criança. Aberto e fechado. Você tem o quê? Qual que é um dos maiores erros? Pode falar, por favor. Você acredita que uma pessoa que começa a treinar assim na idade dele, que as pessoas cometem assim na idade dele? O erro? O que é um dos maiores erros, é um dos principais erros, assim? Às vezes é tacar peso demais, seguir muitos erros de internet, sem procurar nenhum profissional, entendeu? E seguir muitos amigos, temo de anabolizante. Esse é um dos maiores erros, entendeu? Tem que ir primeiro, se desenvolver. O corpo se desenvolve sozinho, querendo ou não. E comer, né? Com certeza. Pra poder crescer. Bom desenvolvimento, hein? Estou gostando de ver se for exclusivamente pra mim, estou gostando de ver, né? Não, ela já chegou dando um tapa no peito dele, ele não vai dar em cima dela. Isso não comove ele, porque olha o tamanho do meu braço, ele não liga. O que é o tapa ele sentiu, sentiu não? Doeu, doeu. Eu senti bom! Tá vendo? Acho bom. Vai? Não digo nada. Tá quietinho hoje, o que tá acontecendo? Quase não tô ouvindo sua voz no vídeo hoje. Deu um chá nele essa noite. Eita! Por isso que ele tá cansado, ele tá aguentando. Ele não tá aguentando. Qual que é a receita do chá? Hã? Qual que é o receita do chá? Segredo, amor. Você acha que eu vou sair espalhando aí meus segredos? Controla os movimentos, você tá postando... Vou postar mais devagar? Sim. Sente o seu músculo, a musculação não é só viver, você concentra nele. Tá bom? Palavra de profissional. Você tem quantos anos? Eu tenho 30. Ah, é 30? Ele falou aquela coisa. O que você tem a ver com o treino? Não entendi. Você tá com alguma coisa? Depende. Depende o que é, Ariel? Depende, depende. E aí? Você é formado em quê? Passa, olha. A cada 10 palavras que eu falo, 11 é depende. Porque ele nunca responde o que eu pergunto. Vai. E aprendendo cada vez mais. Sim, sim. Controla a inspiração. Beleza, desce devagar, né? Porque é a última e... Ai, isso dói. Provavelmente, Rafa, você pode abrir pra mim? Também abre. Sim. Eu quero sim. Seja cavaleiro. Eu vou te ensinar, seja cavaleiro, quantas meninas que você quer pegar. Eu não quero pegar ninguém. Quem que você quer pegar? Eu quero... Eu sou nada, não. Eu tô tranquilo. Como assim? Tô tranquilo. Tá me dando fora? Não. Tá me dispensando? Não. É de skit? Meu directinho tá. Treinar é saúde. Eu gosto, eu gosto. É uma droga muito boa. Já competiu? Mas pretendo. Mas dá certo. É. Entendeu? Você. Agora vai, o menino vai ficar focado aí. Você pegou uma personal tremenda, hein? Fala daqui. Qualquer furada. E focar, né, gente? Senão... Se ele comer direito, dá. Ele tem que comer direito. Tudo vai depender da alimentação. A música já disse. Comer, comer, pra poder crescer. Comer, comer. Fica sempre. Só mais três. Mais duas. Mais uma. Mais uma. Vem, 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 vem. Desce devagar. Zero. Mais duas. Então, ó. Vamos se comprometer aqui, hein? Se você não comer, é porque você não quer. Porque agora você tem uma pessoa que vai te ajudar, vai ficar no seu pé. E se... E, mano, não tem comida, pô. Se não tiver comida, a gente tem mercado aqui na esquina, que não tem desculpa. E não vai depender só de mim. Você sabe disso? Depende mais de você do que de mim. Aham. Você tem que lembrar da sua refeição. Então, tipo, eu vou comer agora? Pô, o que eu vou comer agora? Ah, eu vou comer isso. Ah, não tem? Vou no mercado. Coma com qualidade. Só isso que a gente pede. Você entendeu? Às vezes é bom você deixar de comer uma besteira. É o seu objetivo, é o seu foco. Depende de você. É pra você, não é pra mim. Primeiramente, você tem que fazer pra você. Uhum. Entendeu? Porque se você fizer pra geral, você não vai fazer. Começa assim. Verdade. Ixi. Se suspiram dele aí, cara. Eu tô cansado. Ah, se espere. Vai dar certo. Já deu. Na cabeça que já deu. Vambora. Ih, meu cabelo pegou o seu. Uhum. 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 Seis, controla. Sete. Oito. Nove. Sem parar em cima. Dez. Um. Ah, eu tô descansando. Entendeu? Se tá pesado, a gente diminui. Porque você acaba puxando mais pra um lado do que o outro. Você tá todo torto. Entendeu? Tem que já sentar direito. Que nem eu falo. Tá pesado? Me avisa. Eu tiro os de dois. Às vezes, o movimento é melhor do que o peso. Eu, particularmente, penso assim. Tamo junto? Vem, vamos pro outro. Vocês que nunca treinou aí. Ou que tá começando agora e tal. É puxado, mas é bom. Eu, particularmente, gosto de treinar bastante. Não tô focado na alimentação. Mas se você gosta de treinar, treine, come direitinho que vai dar certo. Uma hora chega. Eu tenho que melhorar não sou na alimentação, né? É, ele falou pra mim que seu erro é a alimentação. É. Treinar é bom. Eu gosto de treinar. É bom. Você treina legal? É, né? Eu sei. Eu sei. Eu sei. Só preciso acertar a dieta. Não vale nem dieta, vai alimentação. Aham. Se você acertar. Tem que comer direito. Aham. Comer errado também, se treinar também não serve, né? De vez em quando pode. Eu não vou dizer que, ah, corta tudo. De vez em quando pode. Comer errado eu acho legal, de vez em quando comer. Errado. Eu não faço dieta. Ela ensina, mas não faz. Isso é bom. Não, mas... Tem nada a ver. Aqui a questão é você. Aham, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei. Eu só faço só inferior. Não treino superior. Por quê? O Japa falou pra mim não treino superior. Porque a gente disse que já tá legal. Tá legal, né? Tá legal. Eu depois vou aprender... Tá depois. Eu ainda também tenho que aprender bastante. O que é competir? Tem que aprender. Tá valendo as minhas. Não é assim. Você já quer o negócio todo para trás? É isso, agora sim. Eu tenho que emagrecer. Tá muito... Emagrecer é o quê? Você só tem que acertar, saber o que tá comendo. É só isso. Foi. Fazer o quê agora? Fazer agora costas. Costas? Vamos lá? Vamos. 3, 2, 1. 5, 6, 7. Você faz barra fixa? Como assim? Barra fixa. Eu não... Ah, não esteve. Já fez? O que é 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 o que é? Quanto é o que 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 é? 25 quilos. Tá bem. Pra mim? Isso. Acho que eu já tô fazendo mais baixo. Fazer direitinho, tá bom? Aham. Deve ser, né? Isso. Só vamos para a postura primeiro, tá bom? Abre o pão com as suas pernas na largura da cozinha, flexiona o joelho pra mim, encaixa bem o seu, calma, encaixa bem o abdômen, relaxa, não precisa botar essa pressão na mão, dá os braços na lateral, um pouquinho mais à frente, aí, vai. Por que que você tá assim? Esse aqui, ó, flexionado, puxa, encaixa, vai. Abaixa mais. Um, dois, quatro, cinco, seis, sete, nove, seis, mais dez, um, dois, beleza, relaxa. Tenta não ter tanta pressão aqui, assim, tá muito, assim, dá uma relaxada, encaixa, faz movimento inteiro e sobe. Vamos junto. Não põe muita pressão, tá aqui, ó. É, então, fecha, segura, você ainda tem medo, segura. E postura, sempre postura. Eu falei que era, ia ficar gatinho, gente. Ó, 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 ó. A bailarina e o Paulzi tão aí, ó. Faz abdômen depois que tá. Fala só mais de dois, um, um, de três e três, e a gente faz abdômen. Uhum. Tá bom? Fazer um infrançudo, né? Tá porque tá, ó. Tá trabalhando pra te inferir. O que? O que é assim? Você estava vendo sem cueca aí, ó. Cueca não é velho. Eu não vou ir só pra te agradar, não. Eu sei. Então vai lá. Vai! Surpresa, não pode falar agora. Piada. Treinamento. Estou treinando agora, não posso. Gostei? Você nem é professora. Agora sim. Desculpa, depois dá desculpa. Vamo. Vamo o quê? Vamo agora, já que você está treinando, vamo. Vamo. Pra onde? Fazer a série. Eu não imaginei, faltou mais uma. Ela treina, ela fez duas. Não digo nada. Tô com certeza não é que cueca aqui. Depois dos azar, você viu que o short tava achando torto, velho. É um cuequinho assim, ó. É de presente. É? É. Não é pra gente não, hein, ó. É de presente nos Estados Unidos. Ah, se eu fosse que eu treinava. Já é um short, ó. Treina assim. Vai que palhaça, né? Tô perdendo o respeito, né? Nessa emoção. Não pode nada de cueca. Não pode. Vocês estão muito assanhadas. Hã? Bom, a gente vai fazer um treino de perna depois, então. Ok. É tu? Ou tu e eu? Ó. Bom. Bom, lógico que é. Eu vou treinar a perna também. Maravilhoso. Vou te mostrar. Um dos quilos em cada um. Passa suas perna grande. A mulher tudo doida assim. Ai, tu vem. Gata pode. Caralho, a pura senha. Eu tenho que arrumar um rosão, pomrom, porque eu perdi o respeito. Não, a mãe não falou não. O que estão falando são elas. Não, mas como eu consegui, né? A voz do povo era muito bem. Falou o naro. Os ovos do servo. Eu também só observo, cara. É nóis. Eu só na gata, pensa que tem uma gata gostosa na tua frente. Já deu, já deu. Você rouba a minha frente, então? Não, não quero mais, não. Cansei. Não, esquece. Não, tá demais. Perdeu. 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 Eu falei você. Não, depois dessa, você perdeu. Perdeu. Eu falei você. Cansei. Cansei de ser maltratada. Esquece. Agora você vai ver. Você. Mas segue procurando o Mordeu Lobo. Perdeu, Rony. Agora você perdeu. Você sabe que... Não, você não vai me dar uma louca. É patada e fila de patada, ó. Nunca passei por isso na minha vida. Por que não era? Não quero mais. Esquece sim. Esquece. Ah, tá. Não é muito. Então veio com outra que já fica... A loira é fundida de verdade. De verdade. De verdade. A loira é super gostosa com todo respeito. Muito gostosa. Só que assim, homem pra estar do meu lado tem que ter olhos só pra mim. Você não tem. Você me desrespeito. Você me desrespeito toda hora. Você foi lá pra praia, queria... Não pegou ninguém. Não pegou. Só vento. Mas queria pegar geral. Tentar, você tentou. Não quero. Esquece. Ali foi tudo novela. Tudo novela? Aqui é tudo novela. Então quer dizer que comigo também é novela? Não, não. É a única coisa que vem pra falar nisso. É um filme. Acaba mais rápido. Fico com a história. Ei! 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 Você sabe que ganha o Oscar é um filme, não é uma série, né? Quem que vai se meter nessa aí? Aqui, é muito... Tá pesado. Eu não digo nada. Você diminui o peixinho, você não diz não? Você tá vendo, ele fala que é eu. Meu filho, defende a sua carne aí, faz a sua parte. Eu não tenho que te ensinar a se defender, não. Resista, resista aí um pedaço de carne aí. Presta atenção. Dobra, abre lá embaixo. E coloca o peito. Tem que treinar glúteo, hein? Sem conseguir. Com dor de barriga, quero cagar. Tá desenvolvendo bem? Tô. Você, eu sou treino da hora. Eu sou treino? Gostou? Sim. Vou mandar um papo aí pra vocês, tá ligado? Papão de verdade. Falta 20 dias. Aí, nesses 10 dias que já passou, eu tava sem personal, sem fazer nada direito, só treinando pra treinar. E agora, a Ingrid tá aqui, treinando mais eu e quem quer ver ela aqui na mansão todos os dias pra me treinar e passar a dieta, deixa nos comentários e fala... Hashtag... Hashtag... Hashtag Ingrid na mansão. Hashtag Ingrid na mansão. É. Ou Ingrid de comunhão na mansão, tanto faz. É isso aí, galera. É isso aí. É isso aí. Eu não perdi uma oportunidade. Não, mas na mansão treinar, você já pensa em outras coisas, entendeu? Treinar. Ela entendeu. A gente vai fazer o quê? Nós... De quê? Treinar. Treinar bastante. Ó, você não fez igual ela, faz igual ela. Vai, vai, vai. Segue ela nas redes sociais dela. Comenta, compartilha. E... É nóis, valeu. Beijo na boca, até amanhã. É, tá outro dia, sei lá. Valeu. Tamo junto. Ai. Bota uma mão pós treino. Eu tô... Tá bom, né? Não corre. Nós em cima. Que é melhor. Que é mais... Não tem corre ninguém lá em cima. É melhor. É melhor. Tchau. 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 Obrigado.